Alexandre XRE300 Estamos aqui no município de Água Branca Em Alagoas, pertinho de Delmiro Gouveia O pessoal tá vendo aqui se vai enfrentar esse desafio aqui de pegar essa estradinha Sangue de Cristo tem pra aldeia Amém E agora está ela Ô Tony, aqui é o que? Opa, aquele passeio? Aqui é o que? O restaurante é? O engenho A já é aqui A rapadura A rapadura? Simbora a rapadura É melhor descer O pessoal disse que tem até sorvete de rapadura Não pensou? Simbora a rapadura Se me apruma aqui Olha aí Não, não é . . . . . O que é isso aí? Vou pedir para a esposa tirar uma foto aqui Gostei desse Esse negocinho aqui Oi gatinha Você vai tirar uma foto Ou várias fotos Pegando não só a moto como também as flores aqui E essa árvore Negócio muito bacana aqui Show de bola meu velho Aqui é um engenho Aqui fica aqui em água branca Eu achei estranho porque tem outro passeio aqui em água branca Que seria um mirante Aí subir no mirante Que é um lugar bem alto No estado de barra não dá certo não Porque é bem íngreme Bota aqui no bolso que eu estou com luva Muito obrigado viu Deus lhe abençoe Vou botar a moto ali Fazer a volta Vai vendo aí o lugar Vem que lugar bacana Aconchegante Vê se eu consigo fazer a volta aqui Sem me esborrachar Feia alta Feia alta Show de bola, meu velho. Olha que flores bonitas. Vou botar a primeira aqui, ó. Que tá enladeirado aqui. Essa é a moto se desgovernar, é só controlar aqui na embreagem. Pra não derrubar a popzinha. Show! É aqui que tem sorvete de rapadura, é? É, mas tá fechado. Tá fechado. 11 horas. 11 horas para o almoço. O maquinário, as canas, os tachos. O suco, o suco, onde fica decantado ali, fica cozinhando. Decantação, o tacho ali, né? Isso. Aí, acho que ali as formas. Essas coisas viradas aqui. Ah, as formas. Da rapadura. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Tchau, tchau. show, até o próximo vídeo Tchau, tchau